Rapaziada, tem um certo dia que eu estava em live ao vivo aqui, jogando CS, brincando aqui um pouco no K-Drop E um inscrito me mandou aqui, eu abri a caixa do Agentes, rapaziada E o que que acontece? Eu dei um lucro, eu gostei muito da caixa E hoje eu vou mostrar pra vocês alguma das melhores caixas aqui da K-Drop, beleza rapaziada? Antes de começar esse vídeo, eu queria avisar pra vocês que alguma das skins que a gente for pegar aqui Eu vou fazer sorteio pra vocês, então assista até o final pra não perder as qual que eu vou sortear, certo? Mas antes de começar, tem um link na descrição, galera, que tá te dando nada mais, nada menos que quase 5 reais de graça Se você for a primeira vez que estiver chegando aqui no K-Drop Ou se não, você pode vir em casa e utilizar o código promocional também e ganhar o seu saldo de graça Lembrando que isso aí, rapaziada, é basicamente, você tem duas opções Ou clicar no link na descrição, você pode vir, ou se não, você tipo assim, ADN, eu quero entrar no K-Drop, link na descrição E eu já vou direto na caixa dos Agentes pra gente testar se vale a pena ou se não vale Lembrando, por que ela tá no itens das melhores caixas? Porque elas são caixas que são muito baratas, tá bom, rapaziada? E por aí vai Então vamos lá que hoje a gente vai aprender a lucrar no K-Drop e também a como ganhar skins de graça Vamos começar esse vídeo que não vou ficar de enrolação, né, rapaziada? Primeira caixinha, eu vou abrir uma só, depois a gente vai aumentando, tá bom, rapaziada? Sabe o que eu acho mais legal de uma caixa que paga hoje? É isso aqui, ó Quando ela não paga, ela chega próxima Então essa caixa do Agente é excelente Ah, Daniel, mas eu vou pegar só a gente? Não, mano, você pode pegar, vender, lucrar e depois você faz o que você quiser fazer, entendeu? É assim que funciona, rapaziada Vamos lá, então Olha aqui, ó Esse aqui deu 4,87, mano A gente gastou nada mais 2,50 Então a gente já tá no lucro já Vamos abrir 5 pra gente ver se a gente tá no lucro mesmo? 12 dólares, rapaziada A gente pode abrir, porque só uma caixa a gente... Ai, ai Boa! Eu acho que deu bom, rapaziada Ótimo, ótimo A gente gastou 12 e ganhamos 16 quase Então ganhamos 4 dólares Agora vamos abrir 3, rapaziada Que eu tô sentindo de abrir 3 3 é o canal Vamos lá Por enquanto a gente tá lucrando bem, tá, mano? É o que eu tô te falando, rapaziada Essa caixa é boa pra lucrar Eu acho que a gente não vai lucrar dessa 5 dólares A gente gastou... Ah, mano Quase pagou Quase pagou Tá bom Não tá ruim, não Quando a gente perde, a gente perde muito pouco Isso que é bom Agora quando a gente ganha A gente já ganha já o valor bom Aqui, a gente perdeu Nem 1 dólar Nem 2 dólares Mas quando a gente ganha, a gente já ganha um absurdo Eu gostei dessa caixa Por isso eu acho que agora vai pagar bem Ai, ai Eu tô falando, mano Eu tô falando, rapaziada Eu tô falando que essa caixa aqui é boa, mano Nossa, mano 12 dólares, papai Vambora Chama Chama, papai Aqui agora não pagou Mas perdemos 1 dólar Se a gente perde 1 dólar Ganha 15, 20 Tá bom, véi Vambora Deixa vir Deixa vir Mais um item bom Mais um item bom Ai É verdade Quer dizer, às vezes não Vamos lá 12 dólares Vamos ver o que vai dar pra nós 12 dólares, rapaziada Vamos ver se a gente pega mais que 12 dólares Ai, eu acho que a gente não vai pegar Mas isso aqui eu acho que é caro 12 dólares Pagou Vamos abrir só mais uma Gente, eu acho que vai pagar 12 Olha aí, tá vendo, rapaziada 19 dólares, mano 19 dólares ADN, vou abrir caixa de agente Vou ficar com esse tanto de agente Mano, você pode utilizar o skin changer Você pode utilizar Mano, um monte de parada, tá ligado Aqui a gente tá só de agente Mas a gente pode brincar no upgrade com eles Pegar uma outra skin, tá ligado Aí você que decide, pô E o mais legal do K-Drop 90% das vezes é lucro, rapaziada Lucrei essa Digo Eu vou tentar fazer essa Digo virar, não sei, uma M4 Olha pra você ver, rapaziada Mano, 2 dólares A gente fez virar 14, rapaziada 14 a gente vai fazer virar 26 Ó, aqui já é burrice da minha parte É verdade Eu acho que a gente perdeu Mas é burrice da minha parte Quase que com 2 dólares eu faço 30 Mas fez upgrade, lucrou Sai fora, mano Entendeu? Tem a base de senso de lucro, tá ligado? Bom, rapaziada Após isso a gente teve um lucro legal, certo? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai ganhar skins de graça Rapaziada Você pode vir aqui na caixa diária Todo dia tem de graça Depois de você utilizar o promo code TNX CSGO Você vai ter um Open for Free, mano Você depositou qualquer valor Que você recarregou aqui no K-Drop Você pode recarregar via Pix Via tudo tipo que você pode recarregar Então vale muito a pena, tá galera? Você pode vir cá, nível 1, nível 2, tá bom? Ó, hoje a gente tem direito A abrir a caixa nível 4 Porque a gente depositou Use o upgrade no valor mínimo de 7 dólares, né? E deposite um montante de pelo menos 5 dólares Então você pode abrir essa caixa E o que que vem nessa caixa, rapaziada? Vem skins de 80 dólares, 40 dólares Olha pra você ver, rapaziada Vale muito a pena, rapaziada Vale muito a pena, véi Boa, Dene, eu não depositei nada Eu consigo abrir? Claro que consegue, mano Você só precisa aí, ó Completar as tarefas diárias O nível 1, mano É gratuita, ó Ah, eu já abri já Ganhei aqui 50 euros É, euros não Agora se eu quiser abrir a 2 De graça eu ganhei 50 euros Não dá pra abrir umas caixinhas com esses euros Esses ouros Agora se eu quiser, ó Deposite um montante de 1 dólar, né? Também Vamos abrir Dá pra gente abrir Dá pra gente abrir muitas caixas de graça, rapaziada Vamos ver quantos que dá isso aqui, véi Volcher de 10 centavos Nossa senhora, mano Eu já ganhei coisas melhores aqui, viu? Mas é porque a caixa nível 2, né, mano? Tem várias caixas que você pode ganhar Vamos ver o que vai vir na caixa nível 6, rapaziada 3, 2, 1 e vamos Isso é do dia a dia Você pode fazer isso todos os dias, mano Isso é bom Ai, gold Vai um dos golds melhores 500 golds? Ô, beleza Dá pra abrir uma caixa de graça, mano Tá bom, véi Tipo assim Cada um é cada um Se você abrir aqui Você pode ganhar um skin de 100, 200 dólares Acontece, tá? E eu ganhei gold Mas quem sabe da próxima A gente não tenha a melhor sorte Mas basicamente é isso, rapaziada Espero que tenham gostado Um grande abraço Valeu, falou E fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau